Velho Carreiro Maneira que jamais ele encalhou Podia estar no lamaçal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Fazia ouvir gemer cocão dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível Pantanal Somente a moça aboiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Somente a moça aboiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordens pra boiada caminhar Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxaram o carro a passos lentos pela estrada Porque levavam o seu corpo no caixão Qual uma flor de estimação pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além tocando voo Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além tocando voo Daquele dia todo se modificou Tanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a moça do além tocando voo E a moça do amor nunca mais quis carnear E sentimento por perder a companheira Foram morrendo um a um pelos corral Quem somos nós pra entender da mãe a dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando o boi Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando o boi A voz da moça do além chamando o boi Alá, gente, passei Vamos, amor